O preço alto do botijão faz a gente economizar como pode. Tem quem leva e traz o botijão para economizar na taxa de entrega, tem quem vai um pouco mais longe para comprar por um preço melhor. Então eu vou convidar você agora a ficar ligado na reportagem, porque aqui nessa reportagem que nós vamos trazer para você agora, tem muita informação e muitas dicas para você economizar na hora de comprar e de usar o gás de cozinha. E você pode participar também já comigo no 999261598 e me contar, dá uma ideia aí quanto está o preço aí na tua região, o preço do gás. Vamos à reportagem. Toda vez que precisa trocar o gás de cozinha, a Andresa fica de olho nos preços. A cozinheira faz marmitas para vender no condomínio. O botijão dela dura cerca de 30 a 40 dias. Desse jeito, só adotando algumas estratégias. Algumas comidas que dá para serem preparadas num volume maior, que não compromete a qualidade, que eu posso armazenar, eu tenho feito dessa forma. Cozinho numa quantidade maior para aproveitar o tempo e que possa ser armazenado, que não comprometa, e é assim que a gente vai driblando. De acordo com a Petrobras, o preço médio do gás de cozinha no botijão P13 é de R$ 98,95 aqui no Paraná. O botijão sai da refinaria custando R$ 32,42. Com o ICMS, passa para R$ 48,76. Aí tem o acréscimo do valor do transporte e da revenda. Por isso, a dica para economizar é pesquisar. O preço ao consumidor varia ainda de uma cidade para outra. Na região central de Curitiba, por exemplo, o botijão custa de R$ 94,99 a R$ 118. Em Colombo, pode ser encontrado por R$ 97 até R$ 107. Em Pinhais, entre R$ 100 e R$ 110. Em São José dos Pinhais, está um pouco mais caro. Varia de R$ 107 a R$ 130. Em Araucária, o Procon fez um levantamento. Encontrou o botijão sendo vendido de R$ 89,90 até R$ 105. Na pesquisa, a gente constatou uma variação de até 20% no valor do gás, principalmente nas taxinhas de entrega. Então, tem estabelecimento que não cobra, tem estabelecimento que cobra de R$ 3 até R$ 10. Então, o consumidor tem que ficar atento a isso. O diretor do Procon ainda orienta que as pessoas prestem atenção para não caírem golpes da falsa venda de gás. Tem alguns golpes que são aplicados através de redes sociais, onde eles colocam 50% do valor do botijão de gás, mas na verdade são golpistas se passando por revendedores. Quando tem mudança no preço do gás de cozinha, Andresa tenta poupar os clientes como pode. A gente tenta dar uma segurada para não impactar no valor, mas quando sobe, às vezes, algum reajuste tem que acabar fazendo, infelizmente. E aí você está lá cozinhando, né, na metade do almoço, cabo gás. Não é verdade? Na correria, mas nunca vai acabar naquele dia que você está tranquilo em casa. Vai acabar sempre na hora que você está com pressa. Que tem visita, não é verdade? Na hora do café da manhã. Ontem lá em casa acabou no café da manhã. Não, não, foi na hora do almoço. Foi na hora do almoço. Foi na hora do almoço, é verdade. Eu cheguei em casa, não estava pronto o almoço ainda. Daí me falaram, não, acabou o gás e tal. Então é na hora do almoço. É, na hora do almoço. Foi ontem. Ontem que eu não estava aqui, né? Deixa eu ver o que o nosso público está dizendo aqui, ó. Registra aqui para mim. A Lucilene diz assim, boa tarde, Jássio. Doutora Márcia, aqui na Fazenda Rio Grande, o gás está R$ 89,90. É o que fala, Lucilene. Obrigado. O Val, boa tarde, Jássio. Valquíria. É a Valquíria, moradora de Colombo. R$ 100,00 no gás para entregar. Ah, para entregar é mais caro. E no crédito, ainda tem isso. Será que pode isso? Aí no crédito é R$ 115,00. Achei que perguntar para a Cláudia, né? Aí é mais caro ainda. Aqui em São José dos Pinhais, R$ 99,00. Sábado, encontro você e todos na Arena Mundo Rick, na Avenida Rua Barbosa. Ô, Adilson, combinado, sábado, ali na Super Pro, né? Na Super Pro tem a Arena Mundo Rick, na Rua Barbosa, 6226, no Afonso Pena. Nós estaremos lá a partir das 10. Débora, em Araucária, o gás de cozinha eu compro por R$ 93,00. Está barato, vai. Bom, para os demais está bom, né? R$ 89,90, R$ 93,00 a gente viu. No Alto Boqueirão, diz a Eliane, Ricardo, pago R$ 100,00 no máximo e entrega em casa. Olha só que bacana. Você vê como varia, rapaz. Olha aí. Você vê como varia isso aí. Simone, sou confeiteiro aqui no Cajuru. Meu último gás, paguei R$ 84,90. Mais barato que apareceu aqui ainda agora, hein? R$ 84,90, diz a Simone. E a Ângela, boa tarde. Aqui em Omerê de Tamandaré, tem por... Olha, baixou ainda mais. R$ 79,90. R$ 79,90 se a pessoa for retirar. Sim. Né? Ajusto também. Boa tarde, meu nome. Boa tarde, já. Surpresa do gás aqui no Parulim varia de R$ 105,00 a R$ 130,00. Você vê no mesmo bar como varia lá. Né?